A receita de hoje é um bolo mesclado, fácil de fazer e super saboroso. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Vamos lá para a receita? Vamos utilizar 3 ovos, tá bom? 3 unidades de ovos. 1, 2, 3. 1 colher de manteiga. Pessoal, essa manteiga tem sal. Então, se vocês utilizarem manteiga sem sal, vocês colocam uma pitada de sal, tá? Então, nós vamos adicionar aqui 1 colher de manteiga. E agora a gente vai misturar isso aqui, pessoal. Bem, misturar. 1 xícara e meia de açúcar, tá bom? Agora a gente vai misturar isso aqui, ó. 150 ml de leite, tá bom? Então, 150 ml de leite. Agora, 50 ml de óleo, tá? 50 ml de óleo. Agora nós vamos misturá-lo. Pessoal, enquanto nós já vamos misturando aqui, ó. Nós vamos adicionar 2 xícaras de farinha de trigo, tá? Então, eu vou adicionando aos poucos e vou mexendo aqui, ó. Agora nós vamos adicionar 1 colher de fermento, tá? A medida é 1 tampa. Então, você adiciona aqui, ó. E agora a gente mistura isso aqui, ó. A metade dessa massa eu vou colocar aqui nesse novo recipiente, tá? Ó, você vai colocar aqui a metade. Pessoal, aqui tem 6 colheres de chocolate, tá bom? Então, nós vamos adicionar aqui, ó. Na metade da nossa massa, tá? Nós vamos fazer... Nós não vamos bater, só vamos misturar, tá? Olha que massa deliciosa, hein? Olha isso. Vai precisar de uma forma untada, tá bom? E em seguida nós vamos adicionar a metade dessa massa aqui, ó. Vamos adicionar a metade, ó. Vem aqui, ó. Dá só uma leve chacoalhada pra poder a massa se distribuir na forma, tá bom? Vai pegar a massa de chocolate e vai despejar aqui em cima, ó. Nós vamos despejar, tá bom? Só a metade da massa, ó. Vocês vão precisar de um palito de dente. Você vê aqui, ó. Você só faz isso aqui, ó. Muito cuidado pra vocês não... O palito não bater no fundo da forma, tá bom? Então, nós vamos misturar a massa aqui, ó. Pessoal, agora nós vamos adicionar o restante da nossa massa aqui, ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Finalizando aqui por cima, ó. Olha só. Então, eu vou adicionando aqui, ó. Um palito. Novamente, você vai misturar isso aqui, ó. 40 minutos em 170 graus. Nós vamos levar pro forno. Já, já a gente volta. O bolo já está pronto. Olha só. Olha como é que ficou. Vamos ver se deu certo? Vamos virar aqui. Tá quente. Nossa. Meio quente ainda. Vou pegar aqui a ajuda de um pano. Vamos ver? Vamos ver? Pega ele aqui. Olha só. Olha que beleza, hein, pessoal? Isso aí. Um pedacinho aqui. Deixa eu pegar aqui mesmo aqui, pra mão. Olha isso. Olha só como ficou. Olha a massa. Como é que ele ficou fofo. Vou abrir ele aqui. Olha só. Deixa eu ver se ele tá saindo de fumaça ainda. Vamos ver se tá bom. Molho. Pode fazer aí que dá certo, viu, pessoal? Pode fazer aí que dá certo. Gostoso. Valeu. Tchau pra vocês. Até amanhã. Hoje quero mandar um abraço para a Kemely Cristina. Ela é lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Muito obrigado por sua participação, Kemely. Também quero mandar um abraço para o Daniel Oliveira, de São Paulo. Muito obrigado por sua participação. E se você quiser que eu mande um abraço pra você, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Quem sabe no próximo vídeo você vai ser sorteado.